Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia. Hoje é sexta-feira. Queremos colocar a nossa vida junto do coração de Jesus. Por isso, rezamos, Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ao longo desta semana, estamos meditando e pedindo a purificação do nosso coração. Já desde quarta-feira, quando Jesus nos convida a purificar o nosso coração, porque é de dentro do nosso coração que saem as más inclinações. Nós precisamos curar o nosso coração para sermos pessoas melhores. E assim, cada dia que passa, vamos crescendo na nossa fé. Hoje, queremos aproximar o nosso coração do coração de Jesus nesta sexta-feira. Quero mandar também um grande abraço a todos os grupos de oração, o apostolado da oração que medita a palavra, que vivem essa devoção ao coração de Jesus. Você que também aí na sua casa tem esse carinho, essa devoção, pedindo sempre que o seu coração se assemelhe ao coração de Jesus. E é mais um dia vivido, é no hoje da nossa história, que nós vamos colocar isso em prática, observando o que nos pede a palavra. Por isso, eu peço, encarecidamente, que você pegue a sua Bíblia, para que você possa acompanhar, meditar, ler com carinho, assimilar o que Jesus tem a nos dizer. Hoje, nós vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. O texto diz assim, Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse, Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. Cheios de grande admiração, diziam, Tudo ele tem feito bem, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, uma coisa precisa ficar muito clara quando nós ouvimos e lemos, meditamos sobre os milagres de Jesus. Tudo tinha como que um único objetivo. A libertação. Jesus não vem para curar as paralisias. Jesus não vem para curar os aleijados. Jesus vem para nos trazer a libertação. Isso que precisa ficar muito claro. Porque se nós não nos deixarmos libertar por Jesus, ele passa a ser simplesmente um curandeiro, um fazedor de milagres. Mas Jesus não é isso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos libertar de uma realidade porque ele tinha um objetivo e tem um objetivo específico para cada um de nós. A libertação, ela só acontece quando nós estamos dispostos a caminhar juntos como discípulos na evangelização. Caso contrário, ficamos para trás. Não é Jesus que não quer curar. Somos nós que não permitimos a libertação. Queremos a cura física, mas não queremos libertar o nosso coração. Esse homem que foi curado pela intercessão de outros, novamente, veja como é importante a intercessão, veja como é importante nós rezarmos uns pelos outros. Veja só, versículo 32. Trouxeram-lhe então o homem que era surdo e mal podia falar e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Outros pediram. Não foi nem mesmo o surdo, esse surdo mudo que pediu a libertação. Mas outros pediram a libertação por ele e Jesus reconheceu no coração desse surdo mudo que ele precisava ser libertado porque ele tinha muito a anunciar. Ele tinha muito a evangelizar. Porque através da libertação desse surdo mudo, veja o que eles diziam, cheios de admiração, diziam, tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Tudo ele tem feito bem. Deus muitas vezes usa de mim, de você, porque ele tem um objetivo. A cura da nossa vida não é simplesmente para que a gente possa andar melhor, possa ouvir melhor, possa falar melhor, mas para que os outros vejam o poder de Deus sobre o ser humano. E através desse poder testemunhado, nós começamos a anunciar, começamos a acreditar mais com o coração, não simplesmente com os nossos ouvidos que ouvem a palavra, mas com o coração quando há uma compreensão da palavra ouvida e esta compreensão faz com que nós possamos mudar as nossas atitudes. Por isso, sempre traga presente aquilo que Jesus quer de nós. É a libertação. Se nós estamos hoje dispostos a nos libertar, mas libertar do quê? Libertar dos erros, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos, nos libertar dos velhos costumes que só nos afastam de Deus, nos libertar dos vícios, tantas coisas que poderíamos ir citando, quem sabe você aí poderia dizer eu preciso me libertar disso. E como seria bom se você parasse um pouquinho, fizesse a sua oração e escrevesse aqui no comentário deste vídeo, do que você precisa se libertar? Do que você precisa se libertar? Coloque. Ah, eu preciso me libertar dos vícios, das drogas, do alcoolismo, preciso me libertar das palavras ditas de uma forma errada, de uma forma agressiva, preciso me libertar da minha raiva, do ódio, preciso me libertar da indiferença, preciso me libertar de tantas situações que nos afastam de Deus e eu acabo levando a minha família junto. Coloque no comentário deste vídeo do que você precisa se libertar. Compartilhe este vídeo, evangelize conosco, porque evangelizar é preciso. do que você precisa se libertar. O que você precisa se libertar?